Eu não tenho dúvidas de que você é uma pessoa que corre atrás dos pontos para gastar na árvore de habilidades em The Witcher 3, certo? E se eu disser que é possível completar ao menos todos os pontos de sinais que existem naquele lugar de forma assim muito prática, rápida e tranquila? Não bota fé? Então cola comigo e espero que você goste do conteúdo de hoje. Vem! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo no canal GamerLiuGames e hoje eu vou estar mostrando para vocês como executar um glitch muito interessante que existe no jogo e está funcional até hoje, 5 anos depois que o game lançou. Antes de qualquer coisa é importante citar que seu like é importantíssimo para a gente e se você tiver um tempinho aí, claro né, desce a magia no botão para fortalecer o que a gente faz aqui com muito carinho, tá? Se ainda não for um inscrito no canal, se inscreva hoje, seja um membro ativo na nossa comunidade. Galera, esse glitch consiste em liberar toda a árvore de sinais no jogo e com certeza é muito importante que essas opções em seu gameplay estejam todas upadas ao máximo. E claro, disponíveis para montar builds diferenciadas, tá? O glitch neste vídeo está sendo reproduzido na versão 1.60, ok? Anota aí, 1.60 para a Playstation 4 em pleno 2020, tá? Eu não posso garantir que funcione em ambientes diferentes desse aqui que eu estou falando, mas testa aí. Se funcionar, deixa aqui nos comentários informando a galera qual plataforma você usou, versão do jogo e o ano corrente também. Beleza? Antes de executar os procedimentos, pessoal, faça um save, tá? Faça um save separado por segurança. Isso porque existe histórico de pessoas que tentaram fazer e o game resetou toda a árvore de sinais. Claro que se isso acontecer, você pode recolocar os pontos, mas é chato, né? Então faça um save aí para facilitar o retorno ao game caso aconteça isso aí. Galera, conheçam os requisitos para a execução do método. Habilidades. Você precisa ter ativo na árvore três habilidades específicas, tá? A primeira dela é o escudo ativo. Essa habilidade é imprescindível no procedimento, beleza? Pegue e habilite na árvore. A segunda habilidade é o surto de adrenalina, onde cada vez que usar os sinais, sua adrenalina vai subir em 5% e, por fim, a habilidade enxurrada de fúria. Existem relatos de pessoas que conseguiram fazer o método sem a enxurrada de fúria. Honestamente, só consegui quando ativei essas três, pessoal. Sem elas não rolou comigo, beleza? Então, na dúvida, habilita as três aí e só alegria. Poções. Duas poções também específicas precisam estar alocadas lá para uso rápido na opção utilizáveis do seu inventário, tá? As poções Bosque de Maribor Superior e Mel Branco Superior. Caso você não tenha esses itens, já fizemos vídeo no canal mostrando como você vai produzir ambas e o link eu vou deixar na descrição do vídeo, beleza? Vamos lá! Primeiro, galera, eu vou tomar uma poção da remoção só para a gente ter uma ideia do total de pontos que temos atualmente e quantos pontos nós vamos ter aí no final do glitch. Se você não tem essa poção, olha o cardzinho passando e o link eu também vou deixar na descrição do vídeo, tudo bem? Beleza! Todos os pontos foram removidos e temos aqui um total de 55 pontos para a gente poder distribuir atualmente antes do glitch, tá? Claro que para conseguir aquelas três habilidades eu tive que usar quase todos eles, mas no final vai ser recompensador. Vocês vão ver. Uma dica que eu dou a vocês, pessoal, é já deixar configuradas as opções dessa maneira para facilitar, tá? Vamos aos procedimentos. Em resumo, eu vou tomar um Bosque de Maribor, em seguida anular o seu efeito com o Mel Branco e repetir isso mais duas vezes ao todo, então, usar cada um deles três vezes de forma intercalada. Bora lá! Bosque de Maribor, Mel Branco, Bosque de Maribor, Mel Branco novamente, Bosque de Maribor e Mel Branco. Pronto! Toda a minha adrenalina está no topo graças ao Bosque de Maribor e meu personagem também está sem toxidade alguma por conta do Mel Branco. Nesse momento, você deve usar o sinal Quen, tá? Mas mantenha o botão pressionado para ativar a habilidade Escudo Ativo. Com o botão pressionado, pause o jogo. Nessa hora, você precisa salvar o game e em seguida recarregar este mesmo save. Show! Acesse novamente a opção Personagem e veja só, cara. Não tem como errar. Funciona, funciona. Todos os meus pontos de sinais foram preenchidos em seu nível máximo. Caso não funcione a primeira vez, galera, tente de novo, tá? Eu digo isso porque quando eu fiz esse método pela primeira vez, não funcionou. Aconteceu igual eu falei, né? Agora há pouco aí, ele resetou todos os meus pontos. Eu coloquei de novo ali, beleza? E tentei outra vez. Deu certo. Não tem como errar. Galera, mesmo que vocês tenham feito corretamente, tenha ficado bonitinho, não continue o gameplay sem repetir esse procedimento mais duas vezes, tá? Eu falo isso porque também existe uma galera que comentou, né? Que quando fez o glitch por uma vez só, fez o procedimento uma única vez, logo que continuou o seu gameplay, resetou o jogo e tal, já era. Os pontos tinham ido todos embora, né? Porém, repetindo esse procedimento, né? Mas duas vezes ao todo, três vezes, show! De alguma forma, o game entende, né? Que você, de fato, tem esses pontos obtidos recentemente e mantém, cara. E já era e não tem mais o que tire isso de você, beleza? Já fazia um tempo que vocês estavam me cobrando desse vídeo, mas eu só achei por bem, galera, trazer agora. Porque antes eu precisava, né? Trazer vídeos mostrando como conseguir as poções que esse glitch exige de você, né? E como conseguir também os ingredientes específicos pra produzir cada uma dessas poções. Não faria sentido eu trazer o glitch primeiro, mostrar os itens e não ensinar como você conseguir cada um deles, concorda? Agora, você tem aqui no canal todo o passo a passo completinho. Só fazer. Você não vai ficar perdido de maneira nenhuma. Antes que algum de vocês já pense em fazer besteira, deixa o Leo dar um alerta aqui, uma dica, tá? A gente tinha 55 pontos, né? No total antes do glitch, beleza? Agora, nós conseguimos mais 79 com o lance que a gente fez. Positivo? Beleza. No total, temos aí, teoricamente, 134 pontos. E você pode pensar que se tomar mais uma poção da remoção, vai ficar com toda essa galera aí disponível pra poder gastar em outros lugares, né? Não, pessoal, errado, não funciona, tá? Não faça isso Se eu tomar uma poção da remoção com esse intuito Eu vou ter de volta os meus 55 pontos iniciais antes do glitch Ele não vai jogar pra mim 134 pontos pra poder gastar da maneira que eu quiser, tá? Então, em hipótese alguma, faça isso, beleza? Galera, é bem tranquilo, tá? Eu vou aqui repetir mais duas vezes também Pra que fique no meu save bonitinho, bora lá? Já era! Agora ninguém mais tira de mim esses 79 novos pontos, né? Árvore de sinais inteirinha completa no seu nível máximo, beleza? Galera, se vocês gostaram, não se esqueça de comentar, tá bom? Se por algum motivo absurdo tu ainda não deixou o like aqui Corre que dá tempo e fortalece muito o que a gente faz Obrigado! Não se esqueçam também de curtir a página Gamer Liu Games no Facebook Entrar no nosso grupo exclusivo lá no Telegram O link tá na descrição E seguir o Liu lá no Twitter, onde eu sou mais ativo também E adoro falar com vocês Um forte abraço, tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau!